Oi amores, tudo bem? Hoje o vídeo é pra falar como meu cabelo cresceu. Esse vídeo foi muito pedido por algumas meninas, tá? E nesse vídeo eu vou falar exatamente as coisas que eu fiz no meu cabelo, os produtos que eu usei no meu cabelo, que eu uso, que fizeram com que ele crescesse mais rápido, tá? Se vocês forem comparar, nos primeiros vídeos que eu fiz, ele tem o cabelo bem curtinho, que eu tinha cortado ele bem chanel, bem curtinho. Sendo que eu não gostei porque a moça cortou errado, o lado maior, o lado pequeno, enfim, ficou horrível. Daí ele foi crescendo, sendo que tava bem difícil de crescer no meu cabelo. Foi daí que eu comecei a descobrir os produtos, que vocês vão ver no vídeo, que ele começou a acelerar o crescimento dele, tá? Não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, se você tiver alguma dúvida, eu respondo aqui embaixo nos comentários do vídeo. E é isso, todas as dicas que eu vou dar aqui, os produtos que eu for usar aqui, que eu tô usando, eu vou mostrar pra vocês agora em vídeo. Espero muito que vocês gostem, vamos lá conferir as minhas dicas de hoje. Vocês também podem procurar no YouTube, porque tem muitas meninas que fizeram um vídeo sobre monovinhar. Como que eu fazia? Eu colocava uma colher de sopa, um shampoo, condicionador e creme na massagem, tá? Dependendo de quanto seja miligrama o seu produto, tá? Mas mesmo que se fosse de 400, de 500ml e tal, eu sempre colocava uma colher cheia de monovinhar, que é vitamina A pura, que é pro rápido cavalo, tá? Então, assim que eu fazia, e dá pra subir certo, eu cortei meu cabelo aqui chanel. Se vocês forem comparar os meus primeiros vídeos que eu fiz, vocês vão ver que meu cabelo tava bem curto e ele começou a crescer a partir do... Qual o mês que tá lá? Acho que foi no sétimo mês, né? No sexto mês ou foi no sétimo mês, vocês vão ver lá. Que o meu cabelo começou a crescer com monovinhar, tá? Sendo que não adiantava porque eu passava tesoura, passava tesoura, passava tesoura. E nesse vídeo aqui, o foco é não passar tesoura por nada. Seu cabelo tá danificado, seu cabelo tá espigado, tá feio. Cuida, hidrata, reconstrói, enfim, nutre ele pra você não poder cortar teu cabelo. Porque senão, você não ia ver resultado nenhum, né? Que foi isso que eu fiz. Eu comecei a botar na minha cabeça que eu não ia mais cortar, que eu não ia passar mais tesoura. Agora, tipo, tem umas pontas que estão me incomodando, mas eu não vou cortar. Eu não estou cortando, tá? Tá me incomodando? Deixa, tá? Porque é assim que teu cabelo vai crescer. Se você for cortando, cortando, nunca vai tá bom. Porque sempre teu cabelo vai ficar danificado em alguma coisa. Ainda mais se é você, tipo, que nem eu, que faz sempre prancha, que sempre enrola o cabelo, faz uns cachinhos e tal. Então teu cabelo nunca vai ficar perfeito, tá? Nunca vai ficar perfeito. Mas se você puder sempre, duas vezes na semana, três vezes na semana, hidratando, nutrimo ele, ótimo. Vai ajudar a sua também. Uma das coisas que eu mudei, que eu percebi também que ajudou muito, foi como eu lavo meu cabelo. Gente, eu lavava meu cabelo de um jeito tão brutal, tão horrível, que meu cabelo podia, pelo amor de Deus, me ajude. Muda esse teu jeito de lavar, de me lavar, porque você está me machucando e realmente machucado. Eu, com as pontas das unhas, eu acho que a maioria já fez isso, né? Fazia assim no couro, esfregava as unhas bem, achando que eu lavava. Não, gente. Isso eu estava ajudando, eu pelo menos, né? Isso eu estava ajudando a machucar meu couro cabeludo. E depois que eu passava pra isso, que eu sentia que doía meu couro, que estava doendo. Só que eu fazia assim. E eu mudei. Agora se eu fiz, eu faço assim, é bem suave no meu cabelo, em todo o cabelo, em todo o couro. Faço até a massagem. E eu não fico mais agredida no meu cabelo. Agora é só massagem no couro quando eu lavo, tá? E nas pontas? Eu não faço assim nas pontas também. Quando cai o shampoo, eu não faço assim nas minhas pontas. Eu simplesmente vou passando assim no shampoo. O shampoo vai escorrendo, eu vou fazendo assim, somente assim. Eu não esfrego, tá? E esse também foi um dos pontos que previniu pra queda de cabelo, pra não cair meu cabelo mais, tá? Porque conforme eu fazia assim com essa toda bruta, lavando meu cabelo, meu cabelo parou de cair no bairro. Então é isso. Esse é o jeito que eu mudei meu cabelo, de lavar meu cabelo e de parar de usar essas químicas brabas, tá? Agora depois de uma novinha, eu comecei a descobrir esse daqui, que também é bem famoso na internet, tá? Que é o Cresce Pelo. Pra quem não conhece, é esse desenhozinho aqui, ó. Ele também cresce o cabelo, cresce muito, gente. Muito, 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 muito. Ele cresce muito o cabelo, muito, vocês não têm noção. E eu paguei no kit completo R$150,00. Eu não sei aonde que vocês vão comprar, em cada lugar é um preço diferente, tá? E detalhe, que eu pesquisei que a maioria das pessoas não vende o kit completo. Somente o shampoo, condicionador e máscara de hidratação. Esse daqui eu comprei ele completo, foi no Ponto Chique, onde eu moro em Realengo. O Ponto Chique é perto do Shopping Bangu, tá? Então, esse daqui veio com a ampola, que eu sempre colocava no couro cabeludo. E o Levin, que eu passava como se fosse um termoprotetor. Pra você passar depois que você tira hidratação do teu cabelo. Você passa esse termoprotetor e depois você passa a chapinha, tá? E uma das coisas que também eu mudei, eu não faço secador por nada. Não passo secador. Eu odeio secador sempre. Odiei, mas agora eu dei mais, ainda mais, tá? Porque ainda não fica muito no nosso cabelo. E eu prefiro deixar ele secar natural. Eu deixo ele secar natural, durmo no dia seguinte, eu passo a prancha, tá? Talvez, às vezes eu possa ter mais um pouquinho de termoprotetor, tá? Que eu já mostrei pra vocês aqui, já fiz também resenha lá no blog. Alisar o cabelo, tá? Deixava alisar, tirava frizz, enfim. Deixava macio e também tinha óleo de argã, enfim. Depois que esse meu acabou do Cresce Pelo, eu comecei a usar o Rapunzel, tá? Que eu comecei até uma hashtag, Projeto Rapunzel. E daí ele vem com shampoo, ele vem um tônico de crescimento e vem um milkshake Rapunzel, tá? Spray. Esse daqui é o spray e esse daqui é o tônico de crescimento. O que que eu fazia? Eu lavo meu cabelo, desse jeito que eu mostrei pra vocês. Não fazia, não lavava mais com agressão, tá? Lavava com shampoo, depois de shampoo eu passava qualquer creme que eu gostasse de hidratação. Hidratava ele, eu reconstruía. Depois eu lavava, enxaguava. Aí depois eu vinha com o tônico de crescimento. O que que eu fazia? Abri meu cabelo aqui, ó, todo. E ia pulverizando no cabelo todo, tá? E ia espirrando no cabelo todo. Depois aí eu vinha com as pontas do dedo, veja bem, com as pontas, não com as unhas. Eu vinha e fazia uma leve massagem assim no meu cabelo, tá? E depois eu vinha com ele, com o spray, e passava assim no meu cabelo todo, ó. Eu espirrava assim, eu espirrava na mão. Fazia assim, que é tipo um cremezinho. E passava assim todo o meu cabelo, tá? E depois eu esperava secar, e depois que secasse ao ar livre, ao vento mesmo, eu fazia a chapinha, tá? Então esse aqui também foi o que ajudou no crescimento do meu cabelo. Agora vamos a um produto que também tá bem famosinho na internet. Que ele também é pra... é de cavalo, né? Que a maioria dos que eu uso é sempre de cavalo, gente. Como que pode isso? Esse também é pra crescimento do cabelo. Além de crescer o nosso cabelo, também ajuda a dar maciência ao nosso cabelo. Nosso cabelo fica super macio. Chega a hidratar até um pouquinho, tá? Ele vem com shampoo, condicionador, mas também tem a máscara e eu tenho o levinho, tá? Esse aqui eu não achei, só achei o shampoo e o condicionador. Mas tô vendo que tá fazendo assim também a diferença, tá? Até porque não só tô usando esses dois, tô usando também uma máscara que é muito boa. Que eu vou mostrar pra vocês. Ah, e o preço desses daqui, eu paguei R$55 cada. E do Rapunzel, varia também o preço. Esse daqui, que é o tônico, eu paguei R$42,90. E esse daqui, o spray, eu paguei R$28,90, tá? E o shampoo, não me recordo quanto foi. Provavelmente foi nesse preço. Mas como eu disse, varia de lugar pra lugar de onde você mora também. Talvez onde você mora seja muito mais barato, tá? Ah, e esse foi o preço dos meus prontos até agora. E o... cresceu pelo que eu disse, né? Que foi R$150. Esse também, que foi R$150. Ela é uma máscara, não é nada pra crescer, mas é uma máscara pra hidratar seu cabelo. Uma máscara super intensiva. Que provavelmente só a Salão de Beleza usa ela. E também, num vídeo que eu fiz de transformação no meu cabelo, a minha cabelilheira usou ela também, tá? No meu cabelo, que também ela é maravilhosa, tem um cheiro maravilhoso. E ela também ajudou meu cabelo a não ficar muito ressecado. Meu cabelo nem tá ressecado, né? Se bem que agora eu retoquei a raiz, porque tava bem escura. Mas meu cabelo não ficou ressecado, meu cabelo pelo contrário. Tá muito macio, muito sedoso e tá bem soltinho, tá? Então eu tô usando ela aqui também. Eu não uso muito, até porque é cara. Eu não tenho R$150 pra dar toda hora, né? E também, se vocês poderem ver no site aí e pesquisar, ela é bem mais cara. Ela chega a ser R$200 e pouco, R$300 e pouco por aí, tá? E eu paguei R$150 mesmo. Então eu não uso sempre, tá? Eu uso de vez em quando, só quando o meu cabelo tá realmente... Tô achando que tá muito, muito, muito identificado. Ah, eu uso ela, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês um produto também que eu tô usando, que eu tô amando. Gente, a cor desse shampoo aqui é, tipo, surreal. Ele é muito lindo. Deixa eu ver se é esse aqui, que eu já mostro pra vocês. É isso daqui. O shampoo tem a máscara, tá? É o cabelo forte, né? Mas é isso aqui. Tem o condicionador e tem o levin, tá? Que, como eu disse, é como se fosse um terreno protetor pra você passar... É pra você poder passar pra fazer a prancha. Mas ele é um cremezinho, tá? Como se fosse seda que a gente comprasse no mercado, tá? Mas claro que não. Claro que não é tipo seda, né? É bem melhor. Então, esse daqui, tá? O levinho. É máscara. Todos eles têm um cheiro muito bom. Que é pra crescer nosso cabelo. Além de crescer, também ajuda a hidratar. Ajuda a ter macias no cabelo. E todos os produtos aqui, o melhor, são para todos os tipos de cabelo. Geralmente, todos os produtos que eu uso é pra todos os tipos de cabelo, tá? Eu vou mostrar pra vocês a cor desse shampoo, gente. Que... Gente, a cor desse shampoo aqui é surreal. Eu nunca vi uma cor de shampoo tão linda como essa. Eu até vou fazer resuminha no blog só com essa linha aqui. Que é Haskell. Olha aqui. Eu não sei se vai dar pra ver, mas olha a cor desse shampoo, gente. Cor de ouro. Olha que linda essa cor desse shampoo. Eu não sei se vai dar pra ver direito, mas é cor de ouro, gente. É muito bom. E é esse que também que eu tô usando no meu cabelo, tá? Cavalo forte. Força, brilho e crescimento, tá? PH, dermatologicamente testado. Biotina, mais bebantol, mais pantenol e mais queratina, tá? Máscara de hidratação, essa daqui. E pra finalizar, eu também já usei e uso essa daqui, que é o silicone mix. Ele também é pra hidratar. Não tem nada a ver com o crescimento, mas ele hidrata super. Eu amo, sou viciada nesse produto aqui. Gente, tem um cheiro muito bom de todos os produtos que eu usei, que eu já mostrei aqui pra vocês. Esse daqui ganhou, se foi em relação ao cheiro, esse daqui ganhou. Porque o cheiro, olha, sensacional. E também super hidrata, muito, 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 muito hidrata. E shampoo também é hidratante, tá? Pra quem não conhece, também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Gente, então, pra finalizar, se você quer ter um cabelo grande, quer que seu cabelo cresça, primeiro, primeiro de tudo, primeira dica, não corte seu cabelo, não passe tesouro por nada, tá? Não passe tesouro no seu cabelo. Dois, muito de jeito que você for lavar o seu cabelo. Não lava com as unhas, não lava com rapidez. Lava sempre com calma. Massageie bem seu couro cabeludo. Faça uma massagenzinha nele, porque ele precisa, né? Dessa massagem, pra poder circular e tal. Então é isso, gente. Isso foi tudo que eu fiz no meu cabelo. Esse vídeo foi pra falar exatamente as coisas que eu fiz no meu cabelo, tá? Que ninguém não me falou. Que eu mesmo descobri sozinha que eu mesmo fui fazendo no meu cabelo, tá? E outros cremes de hidratações, que foram de quiabo, foi teia de aranha, vários cremes de hidratação. Mas isso não tem nada a ver, tá? Mas ajudou, assim, a auxiliar no desenvolvimento dele, a ajudou a hidratar, a nutrir. Eu até mostrei pra vocês também uma resenha que eu fiz aqui no canal, vocês podem ver lá. Que é resenha milkshake pra cabelo. Que é hidratação, reconstrução e nutrição, tá? Pra gente poder todos os benefícios que o nosso cabelo mais necessita, tá? Tá no vídeo explicando. Não se esqueça que todos os produtos que eu falei aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que eu já vou pesquisar, que eu já vou pesquisar pra vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar outra pesquisada em o que cada produto faz no nosso cabelo, tá? Não se esquece de dar seu link aí, seu gostei no vídeo. E de se inscrever aqui no canal pra saber todas as novidades que eu for postar durante o vídeo, tá? E como eu disse pra vocês, não corte seu cabelo, jamais. Se você quer que o seu cabelo cresça, não corte. Não deixe de hidratar ele. Hidrata pelo menos duas vezes na semana, uma vez por semana. Eu dou pra vocês uma dica de vocês poderem fazer isso duas vezes na semana. E sempre usam o produto pra crescer o cabelo. Seja o cresce pelo, seja o monovinhar, seja o de cavalo que eu mostrei aqui pra vocês. Enfim, tem vários tipos de... O cavalo forte também que é muito bom. E o cavalo forte também custou 150 reais, tá? O kit completo é 150. Eu sei que os prédios são um pouquinho salgados, mas se vocês querem investir um pouco mais e com qualidade também no seu cabelo, vale a pena investir nesses produtos que eu falei aqui pra vocês. Então é isso, amor. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas de hoje. Eu falo exatamente tudo o que eu fiz e o que eu faço no meu cabelo pra ele crescer, tá? Agora eu tô sentindo que as pontas estão meio assim estranhas. É que o que eu tô fazendo. Já hidratei duas vezes essa semana, tá? Então se vocês querem o seu cabelo, não só que seja grande, mas ele também tem que ser saudável, tá? Não é então você só usar um produto pra crescer. Você também tem que usar um produto pra hidratar, nutrir e reconstruir, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!